O Vale do Aço, moradores de um bairro da cidade de Patinga, gravaram um vídeo mostrando um tiroteio. Aí ó, ó, ó. É esse que o menino gritou. Vem pai! Vem ver pai! Menina, falamos aqui ontem. Quatro pessoas continuam sendo procuradas pela polícia. A gente mostrou esse caso aqui no BG de ontem, né? Agora a reportagem completa você vai assistir aqui ó. Pode balançar. Esse vídeo publicado nas redes sociais registrou o momento do tiroteio no bairro Vila Celeste, em Patinga. Segundo a polícia militar, os tiros foram disparados por três indivíduos que estavam em um carro. O alvo seria um rapaz de 27 anos, morador do Vila Celeste. Segundo a polícia militar, os disparos foram efetuados por ocupantes que estavam em um carro estacionado na rua Condor. O alvo foi um jovem de 18 anos e um rapaz de 27. Segundo a PM, o rapaz de 27 anos sofreu ferimentos leves e o jovem de 18 anos sofreu ferimentos na nuca durante a fuga. Ele tem algumas brigas, confusões aí quando menor, mas o alvo não era ele aí pelo que a gente levantou. Em seguida, os autores dos disparos voltaram para o carro e fugiram. Segundo a PM, eles já foram identificados. Nós temos a identificação do veículo que estava no local e suspeitos. Esses suspeitos, os nomes ainda a gente não vai declarar para a imprensa, porque a gente está trabalhando aí juntamente com a Polícia Civil para efetuar a prisão desses indivíduos que efetuaram os disparos. No local foram encontrados estojos de três calibres diferentes, .40, .380 e 9mm. Então eles estavam bem armados e motivados aí para cometimento deste homicídio, que não se deu por causa que a vítima escorreu aí neste momento. O rapaz de 27 anos, alvo dos atiradores, já é conhecido da polícia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A última prisão dele aconteceu em setembro deste ano passado. Então, tem menos de um ano que ele está solto pelo crime de homicídio de um cidadão que morava no bairro Betânia. Tem também outros relatos aí de outras tentativas de cidadãos que moram no bairro industrial de Santana do Paraíso. O Jefferson também tem passagem por crime de tráfico de drogas e foi liberado aí no último dia 2 para estar aí cumprindo uma liberdade de sete dias, do dia 2 até o dia 9, concedido aí pela Justiça para ele permanecer em casa. Obrigado.